Hoje eu vou recriar o trailer de Pop Playtime 3, só que dentro do Minecraft. Pra quem não sabe, faz muito tempo que a gente tá esperando o capítulo 3 de Pop, que finalmente lançou um trailer. Então eu já vou começar organizando tudo o que eu preciso usar nesse vídeo. Como vocês podem ver, vai ser na Playcare, que é a creche do Pop Playtime. E logo de primeira na cena, mostra o trem quebrado. E esse foi o trem final do capítulo 2. Então hoje eu vou recriar ele aqui no Blockbench, começando pela base. E depois eu fiz uma parte onde fica o motorista do trem. E por último, eu coloco as rodas. E o resultado dele ficou assim. É, eu gostei bastante, parece realmente um trem de Pop. Aí depois eu chamei o meu amigo pra me ajudar a construir esse cenário. A gente fez um mini túnel onde o trem ia ficar e colocamos um modelo 3D dentro dele. Depois meu amigo me ajudou a fazer toda a decoração da parte da frente, com fogo, etc. E olha só, o mapa tá quase pronto. Falta só um detalhezinho aqui. Olha só, a gente criou um túnel ali pra trás. O túnel é só uma cópia, copiando várias coisinhas pra parecer como se fosse o túnel da Playcare. E aí aqui, o meu amigo colocou umas decorações aleatórias. Você pode ver que tem tipo uma bicicleta e umas rodas, mas elas não vão aparecer no trailer. É só pra fazer sombra. Essa sombra é como se fosse os entulhos. Quando vocês verem o resultado final, vocês vão entender. Outra coisa, o trem tá aqui, todo quebrado. E aqui no meio eu vou colocar essa partícula de fogo. Porque no trailer original, a câmera fica mais ou menos aqui, pegando fogo no trem. Então é, vai ficar muito bonito. Olha só, eu vou dar um spoiler pra vocês. Assim, ficou a primeira cena do trailer. Essa daqui é como ficou a cena no Pop Playtime. E essa daqui é como ficou a cena no Minecraft. Gostaram? Porque essa foi só a primeira. A gente vai recriar o trailer completo dentro do Minecraft. A próxima cena que aparece no trailer de Pop 3, ela é bem simples. Olha só, é só uma porta, escrito Playcare. Então eu vou aproveitar que eu tenho esse túnel aqui. E aqui do lado eu construí esse quadrado. E eu vou abrir um buraco aqui pra botar a porta. Então olha só, aqui tem o trem e logo aqui atrás já tá a abertura da porta. Pra fazer isso, eu coloco a porta aqui no meio. Eu fiz ela no Blockbench, no mesmo aplicativo que eu fiz esse trem aqui. Foi bem fácil de fazer, só uns quadrados. Aqui em cima eu vou colocar essa placa e aqui do lado escrito Playcare, olha só. É literalmente a porta escrito Playcare. Só que dá pra perceber que tem uns erros aqui. Primeiro a gente tampa tudo pra parecer só uma porta literalmente aberta. Aí aqui em volta eu coloco as cercas, né? Porque dá pra ver que tem tipo uma grade de ferro lá. E depois, aqui nessa parte e aqui nessa parte, eu vou colocar uns detalhes com mini bloquinhos. Como se fosse uns canos de ferro, tá vendo? Essa parte foi bem fácil de fazer. Olha só, no trailer original ela ficou assim. E assim, ficou no Minecraft. Ficou bem bonita. Vamos logo pra terceira cena que aparece no trailer. A terceira cena parece que a gente tá dentro de uma sala. Eu acho que é a sala da Playcare. Porque tem umas cadeiras ali do lado. E no chão tem uns arranhões, como se fosse um monstro arranhando chão. Bom, então eu vou reconstruir esse cenário aqui no Minecraft. Pra reconstruir ele, eu criei como se fosse um formato de corredor. Aí depois eu fiz uma parte quadrada pra guardar as cadeiras ali do lado. Subi as paredes. E eu coloquei todos os detalhes que eu achei que precisava. Como as cadeiras, as mesas, os rodapés que ficavam embaixo nos cantos. Aquelas madeiras de cima do forro. E obviamente os pilares da porta. E eu vou falar pra vocês, esse cenário ficou muito da hora. É, eu já não estou mais construindo nada. Então deixa eu voltar a ser o diaquinho normal. E olha só, ficou muito legal. Aqui é como se fosse a porta. Como não tem nada aqui pra cá, eu só deixei um negócio preto. Eu coloquei aqui no chão com o Teasel & Beats. Que é essa pazinha aqui que vocês já conhecem. Que eu consigo criar mini bloquinhos. Então olha só, eu posso criar furos, por exemplo. E aí dentro eu coloquei esse outro mini bloquinho aqui. Um pouco mais escuro de madeira. Pra simular... É, não foi tão grande né. Eu coloquei assim ó. Pra simular como se fosse um arranhão. E ficou bem legal esse cenário. Bom, ele é o meu cenário segundo favorito até agora. O que eu mais gostei foi o do trem. Mas se vocês quiserem ver como é esse resultado. Por exemplo, assim é a cena do Pop Playtime do trailer. Com esse corredor azul. E assim ficou no Minecraft. Olha isso, ficou muito legal. E agora a gente vai fazer uma coisa muito legal. E sinceramente eu tava ansioso pra chegar nessa parte. Que é finalmente a cena onde mostra o Hug Wug. Só que o Hug Wug ele tá com certos problemas. Como dá pra ver, ele tá sem a cabeça dele. É, então eu vou ter que fazer esse cenário. E colocar o modo do Hug Wug ali no chão. Com alguns arranhões. Essa parte eu pedi pro meu amigo fazer pra mim. Porque enquanto ele tava construindo esse cenário. Eu já tava construindo outro. Pra adiantar o processo né. Melhor duas pessoas construindo do que uma só. E olha só como ficou o resultado. Eu entrei aqui pra mostrar pra vocês. E assim, tá bem macabro. Porque é o Hug Wug ali sem a cabeça. Aqui do lado no trailer tem um ursinho também. E daí eu pedi pra ele colocar esse ursinho pra mim. E como eu falei, enquanto ele tava construindo isso. Eu tava construindo essa outra parte. No caso, o telefone e o Hug Wug eu também fiz no Blockbent. Que é o programa de modelagem 3D. E sinceramente, ficou bem bonitinho. Olha só o telefone e o Hug Wug. É, eu gostei do resultado deles. Bom, agora que a gente recriou essa parte do Hug rasgado. É, dá pra perceber que a versão original. Que é essa daqui. E a versão do Minecraft. Elas ficaram bem legais. Então eu também já vou pular pra uma parte do trailer. Que é muito da hora. Agora, ela é mais macabra que essa outra. Porque é o Hug Wug. Só que agora é só a cabeça dele. Vocês lembram que antes ele não tinha cabeça? Então é, a cabeça dele tá ali. Pois é. Pra fazer isso, eu vou usar o model de uma Adam. E eu vou melhorar ele. Olha só, eu tenho o Hug Wug aqui. Que é ele bonitinho. Só que o que eu vou fazer? Eu vou deletar todas as partes dele. Como perna, braço, tudo. Vai ficar literalmente só a cabeça. E agora o que eu vou fazer? É ir modelando a cabeça dele. Pra ficar igual tá lá no trailer. Que ele tá com a boca aberta aqui. Por exemplo. Aí aqui atrás... Pera, eu tenho que puxar um pouco pro lado. Aqui atrás tem outro cubo. É, eu sei que não fica igual o do trailer. Mas é porque quadrado, né gente? Tudo quadrado fica difícil. Então eu fui modelando e deixando parecido com o do trailer. Coloquei o sangue em volta da cabeça dele. E também um ferro passando entre ela. Pra ficar igualzinho. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não achei que ia ficar tão bom. Porque assim, quadrado e tal. É meio difícil fazer as coisas no Minecraft. Mas ela particularmente ficou muito legal. Porque assim, se você imaginar. No trailer. Ela é meio que uma sombra. Tem uma luz atrás. Que faz uma contraluz com a cabeça. Deixando ela meio escura. Então aqui essas partes onde tem o sangue e a daga na cabeça dele. Não vai aparecer tanto. Eu vou tirar ela aqui. E eu coloquei ela aqui dentro. Num cubo branco. Por que eu coloquei nesse cubo branco? Porque é pra fingir que é um cenário. A câmera vai ficar mais ou menos assim. Vou dar um zoom, 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 zoom. A câmera vai ficar assim. E a diferença é que eu vou usar um shaders. E assim vai ficar o resultado da câmera dele. Sério, vai ficar muito bom. Confia em mim. Nossa, o nosso trailer tá quase acabando. Tô ansioso demais pra ver o resultado final. Como eu falei pra vocês, tá quase tudo pronto. Tem umas coisas que eu ainda não fiz. Por exemplo, durante várias cenas do trailer. Aparecem desenhos das crianças da Playcare. E fotos delas. Por exemplo. Isso aqui é um desenho que aparece. E isso aqui é uma foto. É numa parede com uns arranhões e coisas escritas. Então eu e meu amigo, a gente construiu essa parede. Colocou todos os desenhos e arranhões. A gente usou o mesmo bloco. E fez uma parede enorme. E aí encheu com as folhinhas. Então é isso. A gente tá na reta final pra terminar o trailer completo de Pop 3. Olha só como tá o nosso mapa. Vai tá uma bagunça, mano. Olha isso. Eu coloquei aqui a parede. E a gente colocou as folhinhas. Por exemplo, isso aqui é uma foto de uma criança da Playcare. Aqui é um desenho dela. E esse arranhão aqui, pra quem não sabe. É aquele bicho novo do Pop Playtime. Que ainda não foi revelado. Ele é meio roxo. Dá pra ver que na thumb do trailer, mostra a pata dele. E eu tô bem curioso pra jogar Pop 3. Sério, eu tô muito ansioso. Aqui ó, tá escrito. I like to serve o Ranger of Salvation. E eu não sei se eu falei certo. Mas é tipo... Eu vivo para servir o anjo da salvação. Talvez esse anjo da salvação seja o bicho roxo. Que o pessoal tá especulando que é um gato. Ó, pelos desenhos e tal. Aqui tem mais algumas fotos. A câmera daqui, no caso. Vai ficar uma câmera mais ou menos assim, ó. Mostrando o que tá escrito ali em cima também. I rejoice live in him. The original side me I. É, umas coisas meio estranhas. Pop Playtime tem essas coisas estranhas mesmo. É, como vocês já sabem. A gente fez todas essas partes. Aqui tem a parte do trem. Onde tem o cenário do trem. Aqui tem o cenário do corredor. O cenário do Hugwug. Do telefone. E eu adicionei também esse cenário das velas. Que aqui atrás... É... Essa parte aqui eu não mostrei fazendo. Porque ela foi bem chata de fazer, pra ser sincero. Isso aqui é uma foto. Por exemplo. Eu não mostrei pra vocês. Mas no trailer. Mostra esse monstro aqui. Ele é um monstro que tem várias partes de vários brinquedos. Se você presta atenção. Ali em cima é a cabeça do Hug. Aqui é a cabeça do Bron. Aqui é a cabeça do Bunzo Bunny. Aqui é o experimento 1006, eu acho. Então, tipo assim. São vários brinquedos juntos numa sombra. No trailer original ficou bem diferente. Mas eu tirei uma print. E recortei. E foi o que eu consegui fazer. Mas é isso. Fiquem com o resultado completo. Do trailer de Pop Playtime 3. Só que dentro do Minecraft. E comenta o que acharam. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA